janeiro é mês de férias da criançada e a gente está tão acostumado com a rotina corrida né que quando está um silêncio tipo agora é para desconfiar tudo bem aí essa aqui é a luísa gente minha filhada de seis anos e hoje a gente vai dar algumas dicas de cuidados com os pequenos dentro de casa vamos para a primeira dica qualquer tomada isso aí se estiverem de fácil alcance é importante ter essa tampa protetora para evitar um choque falando em energia os fios devem ficar o mais alto possível para evitar o contato com as crianças luísa qual que é a próxima dica a faca e as panelas explica por que que não pode ficar perto desses objetos porque às vezes a panela ficar ligada com fogo aí também pode queimar criança e as facas as facas tem que tomar cuidado porque você não pode pode encostar no dedo e sangrar que o dedo isso aí então as panelas com os cabos sempre para dentro e as facas mais longe possível da criançada e vem cá tu pode subir a escada sozinha não tem que ter um adulto olhando ou subindo com a criança isso mesmo por isso que o vovô colocou esse portão aqui né para brincar aqui embaixo em segurança e nas janelas das grades e as telas são prevenções importantes para evitar quedas a remédios e materiais de limpeza devem sempre estar em lugares altos ou em armários com chaves aqui por exemplo ela não alcança e a gente sabe que muita gente usa garrafa pet para guardar cloro alvejante um perigo para um engano falamos de muitas coisas que podem ser perigos domésticos mas você já parou para pensar que os brinquedos podem ser um risco também essas pecinhas pequenas podem ser facilmente colocadas na boca no nariz no ouvido por isso que depois a gente vai guardar tudo isso aqui né luísa bom pessoal essas são algumas dicas mas é claro é tempo de férias ser feliz aproveitar mas a gente não pode esquecer os cuidados com essa criançada lu da tchau para o pessoal tchau